O que é o Carlos Martins para mais um giro de mercado em 5 minutos? Dessa vez para o dia 6 do 10 de 2015, com os fechamentos do dia 5. E Bovespa hoje com mais uma altinha, 1,2%. Agora ele está dentro de um triângulo, um triângulo grandão diário aqui, cuja borda de cima está em torno de 49 mil pontos, vai caindo um pouquinho dia a dia. Temos o 48.300 também como resistência aqui. A gente lembra que uns dias atrás ele fez essa passagem da linha cinza, foi até lá em cima no 49.400, depois desabou em linha reta de volta para o 43, caiu quase 6 mil pontos seguido. Agora ele subiu tudo de novo, olha lá que legal, subiu 4 mil pontos e ia direto de novo. Por isso que ele está triangulado, está bem definido, mas não perdeu em definitiva a tendência de baixa. Ele já tinha dado os ameaços nessa tendência aqui, depois voltou. Então essa nova figura aqui, esse novo triângulo, vai apontar para a gente a próxima tendência. Ele ainda está no começo, deve ficar umas semanas aí nessa região. A não ser que ele continue correndo aqui para cima e cruze os 49 mil pontos, que é pouco provável, é mais provável que ele sinta a região aqui dos 48 aos 49 mil como uma resistência. Vamos falar agora do Ibovespa Futuro Mini, que está exatamente na mesma toada, tem um triângulo grandão no diário aqui também, está da mesma forma dentro do triângulo, ainda indefinido e ainda tem um tempo, o que tudo indica, que ele vai ficar aí dentro. A gente tem aqui o 48.750 como uma das resistências antes de chegar na base do triângulo lá em cima, e na prática o preço está bem no meio do caminho, então esse é um gráfico que a gente vai ter que continuar acompanhando para ver novas projeções. Dólar, dólar que tem um triângulo no gráfico diário, junto com o ombro-cabeçal no meio torto, aí o triângulo é mais bonito, e ele está andando dentro do triângulo até o último espacinho que sobrar. Voltou agora para o 3,94, está seguindo as duas linhas do triângulo, tem mais um dia para ficar travado aqui, depois ele vai ter que sair e dar um sinal para a gente, se for para baixo, ele aponta para o 3,51 no dólar, o que deve impulsionar o índice para cima, se o índice romper aqueles triângulos para cima e o dólar romper para baixo, uma figura vai meio que confirmar a outra. Caso contário, se ele sair para cima aqui, aí o Ibovespa ainda vai continuar dentro dos triângulos, e a coisa não vai ser tão simples assim, mas se ele sair para baixo e os dois Ibovespa, o Futuro e o Avista saírem para cima, a gente vai ter uma figura confirmando a outra, e aí as projeções começam todas juntas. Vamos falar agora então da Petrobras, Petrobras que andou mais um dia aí no seu espaço em branco, agora acima do 7,38, a próxima parada dela é nos 8,18, muito próximo da linha de tendência, que está carregando essa baixa torna as costas, ela deu uma distanciada muito forte dessa linha, 25% para baixo, agora retomou praticamente tudo, e isso aqui ela fez um sinalzinho hoje, essa candle vermelho aqui, é uma estrelinha de baixa, alguns podem chamar isso aqui até de estrela cadente, porque o pavio aqui é um pouquinho maior do que o corpinho do candle, isso aqui é uma sinalização de baixa pelos padrões candlesticks, pode levar a Petrobras de volta para o 7,38, ela aqui está praticamente 0,1% inalterada, na volatilidade que ela está, isso aqui não é normal, daí ela pode estar voltando aí para o 7,38 para manter a toada da cotação atual. Aqui a Vale, que parece estar montando um triângulo, já que o nosso ombro cabeça-ombro lá está mais difícil de ver, porque ele ficou bem torto e bem longe, a linha de pescoço está quase em R$17, a Vale parece que está montando uma figura nova aqui, se ela der uma segurada aqui e voltar, pelo menos para fechar esse gap, a gente vai ter uma indicação de realmente ter um triângulo aqui, e aí a gente vai ter possíveis projeções, é outra que vamos ter que esperar os próximos dias para ver uma figurinha se montar. Aqui o Banco do Brasil, que está, depois que ele fez aquele teste, vem aqui, depois que ele fez aquele teste lá dos 15,53, deu uma ameaça lá para baixo, voltou um pouquinho, também está com uma figurinha que não parece ter muita força na alta, está sem projeções em aberto, é outro que a gente precisa esperar para ver se ele vai fazer outra flâmula para baixo, outra bandeira para baixo, para isso ele vai precisar começar a cair, ou se ele vai tentar interromper esse movimento aqui, criar o ombro cabeçal no invertido, e dar um pulo lá para cima, está bem na metade do caminho, está na região mais indefinida possível, aqui o Banco do Brasil. Falando agora do Itaú, Itaú, dia 2 ele deu uma subidona grande aí de 4%, hoje já deu um gap de alta, ficou lá, mas fez um pavio de baixa, ele deixou aqui muito aberta a possibilidade de uma volta, ele já largou um gap para trás aqui, bem grandão, olha o gap que ele largou aqui, pode vir fechar esse gap e voltar a cair, porque também é uma figurinha de estrela cadente isso daqui, então o Itaú, que estava em um bonito movimento de retorno, acaba de fazer um patrãozinho meio de baixa. E aqui a Ambev, que passou a máxima com gap, gap de corte, isso aqui é sinal de compra, e para ela, não está muito comprido o sinal, vai até o, a gente tem duas opções, tem o 20,71 e tem o 21,11, que é o triângulo, mas o mais forte seria o 20,71, é uma projeção pequena, agora está em 1,5%, porque ela consumiu outro 1,5% para dar o sinal, mas é uma sinalizaçãozinha, e 20,71 é a projeção dela, então um stop lá no 19,77. Agradeço muito pela presença de todos, até o próximo Rio de Mercado em 5 minutos.